Abre as portas Mãe baiana, mãe, baiana, mãe, empresta o teu calor Eu quero amanhecer no teu colo, onde vejo o drum e rolo, isola a minha dor Eu quero, quero te soltar nessa vida, pra valorizar a vida, que a vida valorizou Mãe negra, sou a tua descendência, sinto tua influência no meu sangue e na cor Iê-abará, Iê-abará, agarajé, capoeira, filho da mãe, pregoeiro, comenta a mulher Ó, colapé, mamãe, colapé, lorum Aieieu, 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 mamãe, eu sou Ó, colapé, mamãe, colapé, lorum Aieieu, 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 mamãe, eu sou Baiana, baianinha, corra Eu recado, me feitiço E feitiçado Samba, me lembrou Baiana, mãe, baiana É belo que eu tenho gestão Eu te adoro e adorando imploro Teu carinho maternal Te aceata Mãe, amor O teu seio samba me lembrou E a baiana se glorificou E a baiana se glorificou Abre as portas Abre as portas Minha mãe, amor E o resto é o teu calor Eu quero amanhecer no teu colo Mãe, me lembrou e isolou a minha dor Mãe, me lembrou e isolou a minha dor E eu, minha mãe E eu, minha mãe Eu, minha mãe A cara serra A moeira Dino da mãe Pelo tempero Homem da mulher Colapé, mamãe Colapé, lorum Aieieu, aieieu, mamãe Aieieu, mamãe Com o rosto Aieieu, mamãe Aieiei, mamãe